Senhor presidente, peço desculpa pelo atraso, eu estava acompanhando o plenário que está neste momento aberto nessa Assembleia, não aparece para a gente ali na tela, no monitor, o parecer em discussão agora é relativo a qual projeto, senhor presidente? Projeto de lei complementar 82 de 2022. É o do TCE, não é? Sim. Senhor presidente, minha conclusão é de que a verba tal qual apresentada não possui caráter indenizatório, mas remuneratório. Seria uma conclusão diferente se ela dispusesse que estariam reembolsadas as despesas comprovadas para o exercício da função, o que não é o caso. Mas tal qual apresentado como um simples acréscimo salarial, independentemente de comprovação de despesa, vejo na verba uma natureza remuneratória que viola o disposto da remuneração por subsídio fixado em lei, razão pela qual discordo do parecer, opino contrariamente, eu registro então o meu voto contrário ao parecer. Nós estamos em fase de votação, então o senhor está encaminhando contrariamente ao parecer. Exatamente, senhor presidente. Alguém mais quer encaminhar? Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o parecer com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 3.852, de 2022, em primeiro turno, que altera a Lei nº 2.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui carreiras de técnico de defensoria pública, analista de defensoria pública e da outras providências. Autoria da defensoria pública, o relator, o deputado Guilherme da Cunha, em reunião anterior, foi adiada à discussão do parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Continua em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Para discutir, deputado Guilherme. Senhor presidente, eu estou retirando o parecer apresentado, diante das modificações apresentadas pela defensoria, com o detalhamento dos cargos, das atribuições dos cargos que estão sendo criados. Esse era o óbvio que havíamos levantado quanto à constitucionalidade. Diante do saneamento do vício, eu estou apresentando, neste momento, o novo parecer. Peço permissão à vossa excelência para poder proceder à leitura. A vantagem, presidente, deputado. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.852 de 2022, de autoria da defensoria pública do Estado. A proposição altera a lei nº 22.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da defensoria pública e analisa a defensoria pública e da outras providências. O artigo 1º da proposição pretende criar 14 cargos de CAD-18 e 10 cargos de CAD-19, ambos de provimento em comissão, de direção e assessoramento da defensoria pública. Por sua vez, o artigo 2º visa a criação de 180 cargos de provimento em comissão, de assessoramento técnico no âmbito da defensoria pública, de recrutamento amplo e 20 cargos de provimento em comissão, de assessoramento técnico no âmbito da defensoria pública, de recrutamento limitado. Prevém ainda que as atribuições dos mencionados cargos serão fixadas no regimento interno. Por fim, a proposição pretende criar também um cargo de chefia de ouvidor geral de provimento em comissão, cujas atribuições e formas de escolha serão as previstas em lei e no regulamento interno da defensoria pública. Em sua justificação, a defensoria pública argumenta que, mesmo após a revisão implementada pela Lei nº 23.608, de 2020, o quantitativo de cargos comissionados permanece insuficiente, especialmente diante da nova realidade trazida pela pandemia de Covid-19, seja pelo expressivo aumento da procura de serviços da instituição, seja pelo aumento vertiginoso da demanda administrativa interna, especialmente para a transformação digital, imposta pela necessidade de estabelecimento de rotinas remotas e atendimentos virtualizados. A DUSC é apenas 66 cargos comissionados, conforme o quantitativo previsto na Lei nº 23.608, é um número absolutamente insuficiente para a demanda administrativa de uma instituição presente em 114 comarcas, que promove o atendimento de mais de 600 mil pessoas por ano e realiza anualmente mais de 2 milhões de prestações jurídicas. Ainda em sua justificação, a defensoria pública informa que o impacto anual, orçamentário e financeiro do projeto em análise é estimado em R$ 18.264.425,17 em 2022, e em R$ 29.941.176,83 nos exercícios de 23 e 24, declarando ainda a compatibilidade do aumento de despesas com os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a tramitação dessa proposição e do início de sua discussão nessa comissão, a defensoria pública encaminhou a essa casa legislativa o ofício nº 530 de 2022, contendo proposta de substitutivo que promove adequações necessárias para a compatibilização da proposição ao contexto constitucional, em especial a indicação clara e expressa das atribuições básicas dos cargos de assessoramento técnico.